Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia, é uma segunda-feira de muita fé e devoção no programa Pai Eterno Seja bem-vindo você que veio participar Olha, hoje nós trazemos com muita alegria um momento de fé e oração com o Padre Robson No momento bênçãos dos pilares Em instantes nós vamos juntos rezar pela nova casa do Pai Mas antes a gente vai falar sobre esta semana que é muito especial Nas obras sociais redentoristas O porquê eu conto para você a partir de agora no nosso bate-papo da semana Bom, e essa semana começa aqui nas obras sociais redentoristas No Centro Social Redentorista O 5º Congresso Redentorista de Prevenção às Drogas Esse momento que já é a agenda certa aqui na realização do calendário das obras sociais E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje Está aqui com a gente o João Vitor, que é educador social e também o coordenador desse projeto Bom dia para você, João Vitor Bom dia, Thalita Então, vamos começar falando qual que é o objetivo desse congresso aqui A gente trabalha todo ano com a prevenção de drogas nos nossos centros sociais E também a gente sente falta de ajudar a comunidade a entender mais sobre esse tema E preparar eles também para, nas suas casas, nas suas famílias, ajudar quem está ali dentro com esses problemas das drogas Então, você me disse que esse ano será focado o congresso na codependência, que seria o quê? Isso, esse ano a gente vai falar um pouco mais sobre a codependência A gente quer ajudar os familiares, que muitas vezes eles se tornam dependentes também, químicos Eles se tornam vítimas também dessa dependência Em vez de ajudar os seus familiares no tratamento, eles atrapalham Porque eles não sabem como agir, como ajudar Então, esse ano a gente está afim de ajudar essas famílias a entender a dependência O que fazer com o familiar, quais as atitudes tomar para não atrapalhar no tratamento dele E sim, ajudar Quinta vez que esse congresso está sendo realizado aqui, quais seriam as novidades para esse ano? Sim, esse ano a gente, em parceria com o GED, com o grupo do governo A gente vai trazer oficinas diversas e os participantes poderão escolher qual tema interessa mais E teremos uma tarde com essas oficinas com profissionais bem capacitados Também no congresso a gente tem mesas redondas, que é a oportunidade da interação do público Com os palestrantes, com as pessoas formadas da área E até a gente saber o que a comunidade está precisando O que a comunidade já sabe, o que a gente pode fornecer pelo Estado, pela igreja Tanto quanto tratamentos, quanto também pelo lado da religiosidade, que é tão importante para o tratamento Então a igreja realmente é importante, né? Nessa prevenção, no combate Sim, a igreja, a gente fala, a religiosidade ajuda bastante Em vários depoimentos que a gente teve até ano passado mesmo do congresso O profissional, o psicólogo, eles têm grande importância Mas a nossa igreja, ela tem uma força bem forte para ajudar nesse tratamento, nessa reinserção das pessoas Então o congresso começa na próxima quinta-feira, faz um convite aí para o pessoal Então eu queria convidar todo mundo, na próxima quinta-feira à noite Vamos ter quinta, sexta e sábado à tarde Estamos nos preparando de tudo, do bom e do melhor para as pessoas De informação, de cultura Muito obrigada, meu João Vitor, pela sua entrevista, os clarecimentos Bom dia Agora a gente vai rapidinho para o intervalo E a seguir tem o Padre Robson apresentando o Momento Bênçãos dos Pilares Fique com a gente para rezar pela nova Casa do Pai No segundo bloco do programa de hoje Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip Onde a fé, a arte e a cultura entram em cena Aproveite esse novo espaço em Trindade Com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas Entrada gratuita Acesse cineteatro.paieterno.com.br E confira a agenda e horários de funcionamento Conheça o Cine Teatro Afip, o palco de Trindade Estamos de volta levando com muita alegria, fé e devoção para você, filho amado do Pai Eterno Vamos refletir agora sobre a história e espiritualidade de mais um dos santos da nossa igreja Ele foi um padre jesuíta que atuou de forma decisiva na história do Brasil Vamos acompanhar mais detalhes dessa história com o padre Robson de Oliveira E juntos rezar pela nova Casa do Pai Bom dia meu querido, minha querida Estamos aqui diante dessa maquete abençoando, abençoando mais um pilar da nossa obra A obra de Deus, a obra do Pai Eterno, a obra da construção de sua casa Lugar sagrado, lugar santo, lugar de adoração, lugar de muitas bênçãos e milagres Lugar de onde vai emanar ainda mais as bênçãos do Pai Eterno sobre todo o Brasil e mundo E hoje nós vamos dedicar um desses pilares, meu querido, minha querida A um santo muito conhecido, inclusive porque participou ali no século XVI Em mil e quinze e pouco, da colonização do Brasil É um santo brasileiro Ele foi canonizado há pouco tempo pelo nosso querido Papa Francisco em 2014 São José de Anchieta Ele era conhecido como o terceiro santo brasileiro Mas ele nasceu na Espanha, na verdade Lá no arquipélago das Canárias Em mil e quinze e trinta e quatro Ainda muito jovem ele foi enviado para Coimbra, na Universidade Em Portugal, né? Onde ele participou da Companhia de Jesus Jesuíta Foi enviado para o Brasil em mil e quinze e cinquenta e três Participou da colonização brasileira A vida dele era uma vida repleta de episódios milagrosos Os documentos mostram isso de forma muito clara Ele tinha um domínio tão grande sobre a natureza, os animais Que as pessoas chamavam ele de, inclusive, o novo Adão Ele ajudou na consolidação da cidade de São Paulo Perceba isso, meu irmão e minha irmã A importância desse homem Muitos paulistanos nem sabem disso Ele ajudou na consolidação da cidade de São Paulo Ele converteu e batizou muitas pessoas Porque a consciência naquela época era assim Ele assentou as bases para a nova civilização E para que os indígenas pudessem se adaptar A essa colonização dos portugueses Vindos lá de Portugal para o Brasil Ele não apenas catequizava Mas ele dava condições a essas pessoas De se adaptarem a essas mudanças Ele ensinava noções de higiene, medicina, música, literatura Mas também tinha muita humildade E fazia questão de aprender com os índios Aquilo que eles, no senso comum No dia a dia da vida, tinham para ensinar Por isso, ele aprendeu muito sobre a fauna, a flora O idioma dos próprios índios Era um homem de alguns talentos específicos Poeta, escritor, amado pelos índios Era chamado por eles até de paizinho E nós o reconhecemos Como diz o Papa Francisco Apóstolo do Brasil Parece que as pessoas falam assim Colonização, uma coisa ruim e tal Mas esse homem se destacou Como um apóstolo do Senhor nesse tempo Ele morreu em 597 Foi beatificado por João Paulo II Em 1980 E canonizado agora em 2014 No dia 3 de abril Pelo nosso querido e santo Papa Francisco Que o exemplo deste homem de Deus Que esteve presente no tempo da colonização E agiu de forma evangelizadora Na vida daqueles que aqui habitavam E que tem o direito até hoje a esta terra Que o exemplo dele nos inspire em nossa fé Vamos lá na obra Dedicar um pilar a São José de Anchieta Vamos lá E nós estamos aqui na obra Na Casa do Pai Eterno Pedindo a benção ao Senhor E consagrando este pilar A São José de Anchieta Este santo que é brasileiro Mas também espanhol Vamos rezar juntos A oração dos filhos do Pai Eterno Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai Eterno, Todo-Poderoso Dedicamos e consagramos Pela imposição de minhas mãos sacerdotais Este pilar Ao vosso santo nome Na intercessão De São José de Anchieta Que muito empreendeu forças e saúde Para que o Evangelho fosse difundido no Brasil Quando foi descoberto Que o Seu exemplo de bondade De compaixão De companheirismo Para com aqueles que aqui eram nativos Senhor Seja para nós também Um sinal de vida e santidade E um exemplo de como devemos amá-lo E servi-lo sempre Isso vos pedimos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Rogando a Maria E rezando juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São José de Anchieta Rogai a Deus Por nós Tenha um bom dia Que neste dia Você seja iluminado Pelo Espírito Santo Protegido pelos anjos Da guarda E abençoado Pelo Pai Eterno Pela intercessão Da Virgem Maria Que coisas maravilhosas Aconteçam em sua vida Nesta semana Que começa hoje Que haja sempre Alegrias Paz Realizações E muita comunhão Com Deus Tchau pra você E até amanhã Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai